Irmão, acabei de chegar de 45 dias no mar, da China, estava navegando, faz muito tempo que não jogo LOL, e agora é a hora, desculpa, vírgula voo de ergo, sou marinheiro, melhor e top então, sou marinheiro, ok, que? É que eu tô gastando a hora com o Jaquinho Danica, cara, e se eu jogar de gosto? Vou jogar de gosto, testar. Olhe atrás de você. Eu tô felizão com o meu Chaco, que é agora, da IK, falou streamers, pro players e afins, vocês vão para o YouTube, morrendo em menos de um segundo, o Picciman tá no auge, ele da IK. Acabou, velho, acabou o LOL, velho. O reinado do piridismo vai prevalecer, dá lixo, lobo aqui, por favor. Não, cara, não existe isso não, cara, WTF, dá lixo, bate no lobo grande. Mano, o cara deu um lixo, um hit, falou, valeu, platina e terno, é óbvio que não existe isso, o cara joga no platina, o cara joga outro LOL, o cara não joga o mesmo LOL que eu, joga outro, LOL do platina, é outro jogo. Boa, spec bot lane, não dá lixo, não ajuda, nada. Beleza, ele tá vivo, vivo, vivinho, vivinho, vivo da Silva Sauri. Biscoito da Ritinha. É, o cara tá boladão. Pode pegar outro aranguejo recarinha, eu não quero. Eu até te mataria na porrada, mas eu não tô afim. Ó o Chester. GG bot lane, não tem como ganhar isso. Cara, caramba não, cara. Não, 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 não mereço morrer. Eu não mereço morrer. Perderei outro aranguejo. Ih, já perdi a galinha. É, ele, ele, fris, canta pra nós? Aí a firma agradece. Ah, não. Não, 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 sai fora, rapaz. Tá ouvindo? Você é um bosta. Aqui, ó, ó, eu tô aqui, ó. Vem, 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 pega aqui, ó. Ah, ele tem ult. Aperta R, seu filho da puta. Não vejo a hora de ficar mais 45 dias no mar longe desse jogo. Foi a melhor coisa que fiz em toda a minha vida. Boa, amigão. Ô, você me matou, seu filho da caralho. Não esperava por essa. Ô, sem maldade, mano. Eu tô com um calo no dedão, velho, de jogar FIFA. Ah, não dá pra mostrar. Isso que é um jogador dedicado. Faz um tempo que eu me assisto a live do Pimp. Ele chora sim, MSM. Na verdade, eu tô suave, mano. Eu só tô metendo louco mesmo. Ó, o cara já farmou tudo, mano. E mais um pouco. Vai, Caeta, filha da puta. É o Gordox aí, Caetano? Boa. Caetano é mais torto que meu. Não! Ash, para de ser ruim, animal. Ah, ele roubando minha galinha. Seu merda. Eu tô muito forte já. Eu também. Eu também. O cara vai no alvo mais difícil. Não! Irmão, você é burro. Era só fechar a porra do recarim. Amigão, não faltei com o respeito com você. Então não falte comigo. Beleza? Fala pra caralho. Na hora de fazer o certo, faz burrice. Foi mal, amigão. Você é bom demais. Preciso treinar. E aí, um tapinha. Ah! Deixa essa Ash morrer. Ruim. Ruim. Caetano, 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 caetano. PG. O cara matou, velho. Esse cara é tão bom. Eu não posso fazer nada. Como você consegue ter um pau enorme assim e fazer live ao mesmo tempo? Tem todo um equipamento por trás, né, velho? Que vocês não enxergam. Me ajuda, desgraça. Easy game. Falou. Carreguei meu time. O que era pra buildar agora que eu esqueci? Ih, casada. That's the official build pronto em pimenta to you. É, Dandos, cria. Uh! O que eu ia fazer agora? Esse maluco aí tá tanque. Tá tanque eu posso provar. Essa build aqui não é boa contra tanque. Ai, eu já sei. Não, não sei não. Me matei. Devia ter dado jungle pra mim, marinheiro. A Yumi não quer ganhar. É só ela entrar em mim. Boa. Prendeu. Vambora. Solado, lixo. Respeito o pai. Boa ult, amigão. Que ult fenomenal. Essa ult aí foi pro cara não fugir mesmo, hein, Yumi. Boa, Yumi. Juntos, faremos história. Eu e você. Uh, no drop. Uhul. Pimenta ainda vive no League of Legends. Qual o nome de item do avanço? Garra do espreitador. Completamente burstado, Tixinha. Trollei. É, sem o item não dá pra ir porque eu não procuro o Thunderlord. Look, 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 look. Look at this, Rubens Moura. That is the game play, bro. Uhul. Aie, aie. Apertai. Morri. Foda-se. Olha esse bonecão, velho. Qual o item que você mais recomenda pro Chaco? Cara, eu gostei desse aqui. Mas, você pode testar outros. Dá pra você fazer outros itens. Mas esse aqui é o mais legal. Jogar uma saideira. Aí eu vou pro FIFA. Mas o Chaco, eu digo, ainda era mais roubado. Sem resenha. Não. O Chaco com esse item tá cheatado, amigão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.